Bom, crianças, nós já aprendemos agora o numeral 4. Já aprendemos que pra traçar o numeral 4, vamos fazer pauzinho pra baixo, pauzinho pra frente e puxa. Quero propor pra vocês hoje, olha, pedir a mamãe pra ajudar vocês a recortarem 4 círculos. 1, 2, 3, 4. E em cada círculo desse, você vai colocar pra mim 4 pregadores de roupa, dessa maneira, ó. Você vai vir aqui e colocar 1, 2, 3, 4. Cada círculo, a mamãe vai recortar pra vocês 4 círculos. E em cada círculo, vocês vão colocar 4 pregadores de roupa. E cada vez que vocês forem colocando, vocês vão contando. 1 pregador, 2 pregadores, 3 pregadores, 4 pregadores. Quero ver vocês fazerem, tá? Beijinho e até daqui a pouco.